Olá, galerinha, eu sou o pai André Luiz. Galerinha, o banho de xixi não tem ligação nenhuma com nossa religião afro-brasileira, ou seja, com a religião africana, com o candomblé, com a umbanda. O banho de xixi tem ligação com o povo cigano do Oriente Médio, o povo de raiz, o povo que é cigano mesmo, não a incorporação cigana que não tem nada a ver. E também é utilizado na santeria, lá na Argentina, que é a Santa Morte, que é o vundu da santeria, e pelos maias no México. Também eu fiquei sabendo e conversando com pessoas que é utilizado na China como uma tradição para tirar espíritos obsessores. Lá eles dão outro nome, aqui nós damos espíritos obsessores. Então o banho de xixi é muito forte para essa cultura, para tirar espírito ruim, quebrar feitiço, abrir os caminhos e trazer prosperidades. Prosperidade financeira, é um excelente banho. Como que faz esse banho? A primeira urina do dia você vai colher de dois a três dedos da sua urina, vai misturar com dois litros d'água e vai jogar da cabeça aos pés. Você tem que ficar com esse banho ou até meio dia em ponto, ou até seis horas da tarde. Aí depois você vai entrar no banheiro, vai se esfregar com sabonete, com shampoo, tudo, lavando o seu corpo. Aí você pega um canecão, coloca ali um pouco d'água, três colheres de sal grosso, casca de alho e põe para ferver. Ferveu, você desliga, coa aquilo ali e espera esfriar. Antes de você dormir, você joga do pescoço para baixo. Esses dois banhos juntos, vai tirar de você espíritos ruins, obsessores, vai quebrar tudo o que for de maldição, vai abrir os teus caminhos, vai trazer prosperidade segundo outras culturas. Tudo o que for bom, a gente tem que fazer, porque a gente faz com fé e acreditando. E também por benzedeiras. Eu tenho muitas amigas benzedeiras, assim como eu também gosto de benzer, eu amo benzer, que ensinam o banho do xixi para quebrar feitiço, abrir caminhos. Então a gente tem que parar de ser ignorante e achar só porque a minha religião não acredita que não existe. O importante é ter fé. Se eu acredito que uma pedra, ela se torna um otá e ali está o santo, a outra religião não acredita. Não é porque ela não acredita que ela vai me criticar. Basta conversar e conhecer. Conhecimento, galerinha, é conversar e conhecer. E jamais ser ignorante. Nós nascemos numa religião, e eu aprendi com os meus mais velhos, que nós temos que somar. Jamais dividir. Nossa religião veio para somar, unir e se multiplicar cada vez mais nessa terra. Muito axé que o Oxalá vos abençoe sempre.